Agora tu vai contar uma história boa. A história é quando tu tava casado com a Nil, que tu foi no banheiro e ela tava cagando de dormindo. Ah, Nil, Nil, Nil. Puta, eu comi a Nil, cara. Pô, pô, eu tenho que contar pra eu pegar essa merda. Pra eu contar isso. É pra ficar registrado no... pro juiz. Ah, não. Não vou contar então. Então conta uma paródia boa aí. Não, não vou contar. Só desligar essa merda. Tu vai gravar, vai gravar. Já tá tudo gravado. Já tá na lente da verdade do Clodovil. Não deu um foda-se. Minha vida não tem problema nenhum com a minha vida, não, né. Puxa, vazia essa merda. Então acabou. Infelizmente, o artista Zaylor Borba hoje não quer dar entrevista. Não quer ser... Até é, lógico. Tem que registrar o momento. Infelizmente, o artista Zaylor Borba hoje não quer dar entrevista. Sucesso subiu a cabeça. É o sucesso. O dinheiro subiu a cabeça. E não quer falar mais com o pobre. Agora, quando você quiser ver uma entrevista do... Ator... É ator? Quem? Ator de filme pornô, né? É... Emenda... Emenda... Briga Rô... Briga Grande. É, então quando você quiser ver uma entrevista do Zaylor Bengala... Você procure agora na Rede Grobo... Não, a Rede Grobo é pobre. Qual que tu quer? CNN? É... CNN... Estrangeiro, estrangeiro. CNN Internacional. CNN, é. Internacional. É... A parte de... Mas, me lembro da... Celebridades. Aí você vai lá ver Zaylor... Zaylor Bengala. Zaylor Bengala. Zaylor Bengala, o que? O homem que cala. Ah, que cala. Zaylor Bengala. Então, manda um abraço e um beijo para os teus fãs. Aí a sua. Mas, manda um abraço e um beijo para os teus fãs. Eu quero... Teus fãs... Lá para os teus fãs. Tu já teve algum fã? É fãs. Então, tá bom. Manda tchau para todo mundo. Nossa.